Quais as novidades do Vascão, viu? Mário Januário, Capasso e Vasco voltaram a conversar. O Capasso quer muito jogar no Vasco, tá fazendo todo o esforço do mundo pra que o negócio possa avançar. Resta saber se o Atlético Tucumã vai continuar intransigente ou se vai permitir que a coisa possa ter um final feliz, né? Só pra arrematar sobre o Vasco, Felipe Coutinho, tá bem difícil, tá? Não vai ser uma operação fácil, não. A tendência é que o Coutinho fique mais, pelo menos por mais seis meses lá no futebol inglês no Aston Villa.